Eu uso o necessário, somente o necessário, o extraordinário é demais. Eu digo necessário, somente o necessário, por isso é que é essa vida e eu vivo em paz. Assim é que eu vivo, e melhor não há, eu só quero ter o que a vida me dá. Milhões de abelhas vão fazer, fazer o meu pra eu comer, e se por acaso eu olhar pro chão tem formigas, em profusão. Então, prove uma, e o necessário pra viver você terá. Assim é que eu vivo, e melhor não há, eu só quero ter o que a vida me dá. Milhões de abelhas vão fazer, fazer o meu pra eu comer, e se por acaso eu olhar pro chão tem formigas, em profusão. Então, prove uma, por isso é que essa vida eu vivo em paz. Eu vivo em paz, eu vivo em paz, eu vivo em paz, eu vivo em paz. Vamos, vamos, olha.